As 500 milhas do ano passado foi uma prova recheada de emoções fortes, a começar pelo grid de largada, que contava com os brasileiros Emerson Fittipaldi e Raul Boesel na primeira fila, ao lado do Fully Position, há o Anser Junior. Na parte tecnológica, a equipe Penske estreou o novo motor Mercedes, no qual todas as expectativas estavam depositadas. A prova foi disputada em 3 horas e 6 minutos e a supremacia dos Penskes só foi superada por Jacques Villeneuve em 7 voltas. Emerson liderou 145 das 200 voltas e ao Anser 48. A velocidade média da prova foi de 259 quilômetros por hora e os acidentes foram uma constante durante a corrida. Bandeira Verde, ao Anser Junior, toma a ponta e segue líder até a volta número 23, quando foi para os box e deixou o motor do carro morrer. Emerson assume a liderança e toca absoluto até abrir quase uma volta sobre Little Al. Villeneuve, o novato do ano, fez uma brilhante corrida para chegar em segundo e foi o único a completar as 200 voltas junto com Al Anser Junior. Reihau, após largar em 28º, chega em terceiro, seguido de Jimmy Vassar e Rob Gordon em quinto. Mário Andretti, que fazia sua despedida em Indianápolis após participar de 29 edições da corrida, teve menos sorte. Parou na 23ª volta com problemas de motor. Seu filho Michael, após duas penalizações, conseguiu chegar em sexto. E o leão Nigel Mansell bateu e abandonou na volta número 92. Maurício Gujalmin foi o brasileiro melhor classificado, chegando em décimo primeiro. E Emerson caminhava para abrir sua terceira vitória em Indianápolis, quando na volta 184 perdeu o controle de seu Penske e ficou no muro. Abrindo o caminho para Al Anser Junior conquistar Indianápolis pela segunda vez, ainda sob bandeira amarela. E emerson caminhava para abrir sua terceira vitória. E emerson caminhava para abrir sua terceira vitória. Tchau.